Ai, toma cuidado, patrão. Não vai se meter em encrenca com a sua noiva. Com a Sandra? Não, acho difícil arrumar problema com ela. E falando do rei de Roma? Quer dizer, da rainha, né? Tudo bom, pretinha? Você aqui? Você é um hipócrita e mentiroso, Horácio. Já me contaram que ontem te viram na praça com uma fulana. Não, peraí, quem? Eu? É, você. Ao menos tenha coragem de admitir. Era ela, não é? A mulherzinha que ontem passeou com o Rodrigo Gavilã por todo o povoado. Já sei que tipo de mercadoria você tinha que receber ontem. Calma aí. Eu juro que você tá enganada, pretinha. Não saí com essa mulher que você tá dizendo aí, não. Você é cínico, Horácio. Peraí, peraí, meu amor. Sabe o que é? Se o que você quer é se divertir, vai fundo. Eu não vou te impedir. Porque já acabou. Eu e você terminamos. Diz só, eu avisei, patrão. Ô mulher difícil! Como que você terminou com o Horácio? Não posso. Não posso suportar ser enganada, mãe. Não posso. Enganada você? Como assim, Sandra? Ele mentiu pra mim, mãe. Ontem ele disse que ia resolver não sei que coisas do armazém e na verdade foi passear com outra. Você tem certeza? Tenho, mãe. Assunta, a senhora que vende comida que viu. Ai, mas quem era essa mulher? Não sei como ela se chama. Eu só sei que anda passeando com o Rodrigo Gavilã por todas as partes. Olha aqui o seu troco, senhora. Obrigada. De nada. Que absurdo, chefe. A sua noiva te deu um corte há tão pouco tempo e o senhor aí, feliz. E como eu não vou estar feliz se ontem à noite eu saí pra passear com mulher? Dessas que não se vêem por essas bandas. Ih, patrão, então seu casamento com a dona Sandra já foi pras cucuias? Eu acho que ainda é muito cedo pra saber, Tim. Caramba. Muito cedo. Não se preocupe, amor. Deve ser uma briga sem importância. Amanhã Sandra e Horácio vão estar de bem outra vez. Tomara, Moisés. Tomara. Como é que está, filha? Como? Mais ou menos, papai. Sua mãe me contou que você brigou com seu noivo. Ah, não foi assim. Terminei com ele que é bem diferente. Mas por que, filha? Ai, porque não posso permitir que me engane. Eu não acredito que ele está te enganando. Mas foi isso mesmo que eu disse. Claro que me engana. Ontem ele foi visto com a tal Valentina, vilaça. Bom, isso não quer dizer que ele esteja te enganando. Vai ver, eles só trocaram algumas palavras. Não o defendam. Ai, não estamos defendendo ele, Sandy. Só não queremos que você encha a cabeça de besteiras. É, filha. E além disso, como é que você acha que Horácio pode se interessar seriamente por uma mulher que ele acabou de conhecer? Viu? Seu pai está certo, Sandy. Filha, se me permite lhe dar um conselho, não se deixe levar pelas aparências. Vocês acham? Claro que sim, Sandra. Se você ama o seu noivo, lute por ele. Além do mais, se deixar o caminho livre para outra mulher, pode ter certeza que aí sim fica sem ele.